O CT Segurança nasceu com o propósito. Unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de co-working dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta das 8h às 8h45, seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Vantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CT Cast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Muito bom dia! Bom dia, Fábio! Como vai? Opa, bom dia, Silvano! Tranquilo, tudo bem com você? Tudo maravilhoso! Bom dia a você que está nos acompanhando agora aí no canal CT Segurança. Estamos aqui para mais uma live com a Hanna para falar a respeito de inteligência artificial. A gente já falou sobre tanta coisa aqui, já falamos sobre Deep Learning, já falamos a respeito de boas práticas, já falamos de Cyber Security e agora a gente vai falar mais sobre inteligência artificial. É isso, Fábio? É, a gente vai abordar a inteligência artificial e as câmeras com extensor POE, né? Para facilitar a instalação, hein? Show de bola! Bom, açaí grinhas de ouro, pessoal, só para a gente não esquecer, se você ainda não é inscrito no canal CT do YouTube, aproveita agora para se inscrever e ativa também as notificações. E aproveita já para dar seu like, é falando de contas, o Fábio Aitai é bonitão, como sempre. Então merece seu like, não é não, Fábio? Opa, por favor, compartilhem o vídeo também. É isso aí, compartilhem o vídeo. Eu vou colocar aqui no chat do YouTube, pessoal, a playlist da Hannah, que tem aqui no nosso canal, que aí você vai conferir todos os vídeos que a Hannah já tem. Legal, deixa eu compartilhar aqui, ver se aparece tudo certinho aí. Então vamos lá. Só confirma aí se apareceu, por favor. Tá sim, tá perfeito. Legal. Então, pessoal, bom dia. A gente vai fazer um webinar aí sobre câmeras com extensor POE, Analíticos de Inteligência Artificial, a gente vai mostrar as principais funções, né? E durante a apresentação, o nosso amigo Henrique aí da InVision, ele vai fazer uma breve apresentação aí dos recursos de inteligência que eles possuem, né? Para a gente poder agregar um pouco mais à apresentação. Então, iniciando aí, meu nome é Fábio Nascimento, eu trabalho aí na empresa como engenheiro de aplicação. Comecei em 2013, quando ainda era Samsung, acompanhei toda a transição à Hanua TechWin, né? E estamos aí para dar um suporte para vocês na parte técnica aí, e também para o desenho de projetos. Vamos para a nossa agenda de hoje. Eu inicio falando um pouquinho sobre a Hanua, né? Para vocês conhecerem mais sobre a empresa. A gente vai falar sobre as câmeras com extensor POE, as principais características e aplicações. Depois eu entro aí nos analíticos de inteligência artificial da série Wisenet P. Então, a gente vai mostrar os principais recursos. Vamos dar uma olhada numa câmera com essa inteligência, para vocês verem na prática o funcionamento. Vamos ver os atributos que são gerados do lado da câmera, né? Então, quais informações que essa câmera vai gerar para você, e para que você aplique no seu software VMS. Vamos ver as principais especificações da série P. E por último, a gente esclarece as principais dúvidas aí. Está o meu amigo Klauson aí, que vai ficar dando suporte no chat aí, caso apareça alguma dúvida. Legal. Então, falando um pouquinho aí sobre a Hanua, né? Quem que é a empresa. A Hanua é uma empresa coreana, ela foi fundada em 1952 na Coreia. Ela está entre as oito maiores empresas do país. Inicialmente, ela começou desenvolvendo explosivos, né? Porque ela surgiu no pós-guerra, né? Então, a empresa, ela criava explosivos, o pessoal retirava o que restava de escombros da Segunda Guerra, e ajudou a reconstruir o país, transformar a Coreia no que é hoje, né? E ao longo dos anos, ela foi entrando em várias outras áreas, né? Ela é muito forte, por exemplo, na parte química, na parte de defesa, né? Defesa militar, foi inclusive esse um dos motivos de ela ter optado pela compra da antiga Samsung TechWin, né? Parte de maquinária industrial, energia, ela é dona da QCell, que é uma das maiores produtoras de células solar do planeta, né? Então, ela atua em várias divisões, aí. No caso, em 2000, no final de 2014, ela comprou a Samsung TechWin, que passou a se chamar Hanua TechWin, né? A gente atua aqui na parte de segurança, com os equipamentos eletrônicos para segurança, né? CFTV, mas ela atua em outras áreas, como defesa militar, ela produz aí blindados e morteiros para a proteção de fronteira da Coreia, maquinários aí de energia, geradores, motores, maquinária industrial, que seriam máquinas para montar a placa de circuito impresso, e também o desenvolvimento de componentes eletrônicos, inclusive o processador da nossa câmera é gerado pela Hanua, né? O Isenet. E também os robôs controlados, que basicamente são robôs com câmera, por exemplo, para fazer verificação se é um artefato de bomba, o pessoal manda o robozinho, e vai fazendo controle remoto aí para não expor a polícia e os agentes, né? Então, resumindo, são essas as áreas de atuação da Hanua aí, da Hanua Techwin, no caso. Em termos de presença, a gente atua em todo o globo aí, aí está um slide mostrando a operação nas Américas, a gente tem um escritório aí que controla a operação que fica nos Estados Unidos, e a gente tem operação em todos esses países que estão aí marcados, né? Na cor vermelha, Caribe, América Central, América do Sul e América do Norte, sempre com a presença da equipe de engenharia e a equipe comercial para dar suporte aos seus projetos, tá? Então, a gente tem uma rede de distribuidores no Brasil que fornece nossos equipamentos, e a gente dá o apoio aí para os clientes no desenho do projeto, tá? Então, o nosso dia a dia aí, treinamento de certificação, a gente tem uma assistência técnica também que cuida da manutenção dos produtos, são três anos de garantia em qualquer equipamento, parte de registro de projetos, que é com a equipe do comercial, né? Que eles acompanham direto com os clientes. Temos showroom também, então, de repente, vocês precisam de um equipamento para pó, que você precisa fazer uma demonstração no cliente final, a gente tem os equipamentos, dependendo do projeto, pode estar emprestando para vocês, e a consultoria e soluções, que seria uma presença mais assídua com nossos clientes, tanto integrador, distribuidor e cliente final, para auxiliar nos pocs aí, nas apresentações. Então, essa é a nossa estrutura aqui no Brasil. De principais diferenciais, a Hanu é uma das empresas que está no ranking do Fortune Global 500, entre as 500 maiores empresas do mundo. A gente tem produção na Coreia e no Vietnã. Essas fotos que estão aí são da nossa fábrica recém-inaugurada lá no Vietnã, que produz grande parte dos equipamentos. Essa parte de projeto e fabricação de SOC, o SOC é o nosso system on chip, nosso processador, esse que está aqui atrás de mim, que é o iZNet 7. Então, ele é produzido pela empresa, ele tem as características analíticas que eu vou mostrar para vocês, e também dá para você embarcar analíticos que você queira desenvolver. Então, a gente tem vários parceiros que podem explorar o espaço no processador. Design óptico de classe mundial, a Hanu é altamente gabaritada no desenvolvimento de tecnologias ópticas, por exemplo, correção de foco, zoom motorizado, isso vem desde a época da Samsung. É um dos fabricantes líderes no mercado de segurança, e ela tem as certificações TAA e GSA. A Hanu é uma das poucas empresas asiáticas a ser autorizada a comercializar equipamentos dentro dos Estados Unidos para projetos públicos. A gente sabe aí de uma série de restrições contra alguns fabricantes, principalmente chineses, e a Hanu, apesar de asiática, ela é autorizada e cumpre todas as normas, principalmente de cyber security, para poder vender dentro do território americano. Então, esse aí é uma breve apresentação da empresa. Eu vou começar falando aí sobre as nossas câmeras com extensor PoE, que elas trazem uma facilidade, principalmente para aquele caso, o cliente pediu para você instalar uma câmera, você coloca aquele ponto, fez toda a infraestrutura, passou cabo, instalou a câmera. Depois que você instalou a câmera, o cliente chega para você e fala, preciso de uma câmera a 20, 30 metros daquela onde você instalou. Aí já é um problema, né? Você vai ter que fazer a infraestrutura de novo, tem que ver se o suíte tem uma porta de rede disponível. Caso você não tenha como fazer uma infra total, né, do suíte até o novo ponto, caso você não tenha uma porta de suíte, você pode usar o recurso de extensão PoE. Então, vamos começar dando uma olhadinha aí, como que funciona. Esse recurso está nas câmeras da série X Plus, então ela tem algumas características interessantes. A primeira é que você faz a fixação modular dessa câmera, né? Então, notem que ela tem um módulo de câmera que é imantado, então eu não tenho parafuso, eu vou colocar primeiro o plate aqui fixo, tá? Ou na parede ou no teto, depois eu prendo a caixa inferior, tem os parafusos já aqui na parte interna, depois eu venho com o módulo de câmera, aproximo ela da base e ela já vai grudar, tá? A fixação é magnética. E depois você fixa ela com a dome superior. Aqui tem um gancho, uma correia, que é para você colocar o dedo e puxar para poder soltar esse módulo. O imã é bem forte, né, para prender a câmera, então você tem que puxar ela para retirar. E também tem uns módulos de alimentação CA para a série XNV, que aí você pode entrar com a alimentação de 110 AC direto na câmera, tá? Então ela é feita, a construção da câmera é modular justamente para você ter uma facilidade de instalação, né? Então você tem esse cap aqui da parte superior, tá? Para não dar sol, não cair água na câmera, apesar que ela é uma câmera IP67, né? Você ainda tem essa tampinha que é inclusa. E também tem uma capa na cor marfim. A gente tem opções de capas de outras cores, por exemplo, marfim e capa preta. Aí você veste a câmera, né, diríamos assim, para você trocá-la de cor. E opcional seria o módulo AC para alimentação da câmera. E também a capa de cor preta, caso você tenha um teto preto, alguns lugares aí tem essa característica, né? Você pode estar colocando a câmera e camuflando ela. Comum, por exemplo, em cassinos, em baladas, né? Então você pode colocar essa capa para camuflar. Então esses são os itens opcionais. Então o próximo item, economia de tempo e redução de custos. Então o que a gente tem de diferenciais nessa linha X Plus? A primeira que eu acho muito interessante, né? Principalmente quem já trabalhou instalando equipamento sabe que o tempo é curto. E geralmente quando você está no campo começa a aparecer uma série de eventos, né? Então quanto mais rápida for essa configuração, instalação, melhor para o técnico, né? Então o primeiro item aqui que é economia de tempo, as nossas caixas da série X Plus, elas vêm com alguns orifícios na parte de rede. Então você vê aqui, ó, tem o conector de rede dentro da caixa. Então alguns integradores gostam já de levar as câmeras configuradas para o campo, para não perder tempo, né? Então você abre a tampa de cima da embalagem, já tem acesso ao conector de rede, você pluga o cabo ali, configura a câmera sem tirar ela da embalagem. Então, beleza, se é uma câmera, né? Tanto faz você tirar ela, configurar e colocar de volta. Mas, por exemplo, a gente tem projetos aí com 600, 1.000, 2.000 câmeras. Imagina você fazer isso 1.000, 2.000 vezes, abrir a caixa, tirar a câmera, configurar, guardar de novo. Nessa série você pode vir com o cabo, plugar e já configurar ela dentro da caixa. Então economia de tempo, caixa com aberturas para pré-configuração. Outra coisa é a base de fixação. Antes vinha com um gabarito, né? Que era um adesivo que você colava na parede para poder marcar os pontos de furação. Agora não necessita mais nesse template, você pode já colocar a base em cima e usar ela para fazer a marcação. Ela já tem os pontos ali para você marcar e depois fazer a furação. Redução de passos, seria a redução de passos de instalação. A gente tem um acessório que é esse pretinho, que você pluga o conector de rede dentro dele. Esse acessório vai passar dentro da borracha de vedação com o conector, tá? Então você entra com esse conector dentro da câmera e conecta ele lá no RJ fêmea, tá? Então antes você tinha que passar o cabo pela borracha de vedação e crimpar o conector depois que passou essa borracha. Agora não precisa. Você vem com esse acessório, passa por dentro da borracha e já fixa, já coloca o conector na câmera. Então isso reduz a necessidade de crimpar conectores aí na instalação. E sempre lembrando que essa borracha é de fundamental importância, né? Porque é ela que vai garantir que não entre umidade ou água na câmera. Então ela tem que ser utilizada. A câmera IP67, NEMA 4X, né? Partindo do pressuposto que você está usando os acessórios que vêm nela. Um deles é essa borracha. E para finalizar, você tem quatro pontos aí, quatro parafusos na tampa superior para poder fazer a fixação dessa dome. Beleza? Então aí um pouquinho mais de perto, o conector exposto ali, economize tempo para a sua configuração de rede. Então a embalagem vem com esse orifício. As nossas câmeras, elas necessitam de uma configuração inicial. Então você tem que inicialmente colocar um usuário e senha, criar um usuário e senha para a sua câmera, né? Usuário admin, você cria uma senha na hora. Tem que seguir algumas... Tem que seguir alguns parâmetros, como por exemplo, uso de caracteres especiais, letra maiúscula e número. Então você tem que usar pelo menos dois desses três. E aí você faz a configuração inicial. A câmera lá vem com um IP de fábrica padrão, você pode usar o DHCP da sua rede para a câmera receber esses endereços, né? E aí você utiliza o nosso software, o Device Manager, para poder achar a câmera na rede e fazer as demais configurações. Então aqui ele mostra a abertura da caixa, a conexão do cabo de rede, né? Para você alimentar e fazer a comunicação com a câmera inicial. Outra coisa, a câmera X Plus, ela conta com um extensor POE embutido. Então você tem duas portas de rede na câmera, uma que vai receber a alimentação via POE e a comunicação, né? Via cabo de rede. E uma segunda porta para você pegar e estender esse ponto de rede para uma câmera adicional, tá? Então, em alguns casos, né? Alguns locais, é difícil você ter acesso a uma nova infraestrutura ou mesmo acesso a cabo, né? Ele fala aí de políticas, de regulamento, então são certificações, normas, né? Então, às vezes você tem que seguir algumas normas que acabam dificultando a instalação. Por exemplo, salas limpas em fábricas, né? Imagina você ter que passar uma nova infraestrutura numa fábrica, aí tem que ser num horário específico, né? Quando que você vai utilizar o extensor POE? Quando você precisa de uma câmera adicional após já ter passado o cabo de rede para essa câmera que você já tem, né? Cabo e infraestrutura. Quando não há mais portas disponíveis no switch, é sempre recomendado você trabalhar aí com pelo menos uns 10%, aí, 10, 15% sobressalente de portas aí para você fazer upgrades futuros, mas se não tiver porta de rede, você pode estar usando o extensor POE. E quando você precisa adicionar um dispositivo de borda, por exemplo, um PC, de repente tem numa fábrica, você precisa de um monitor numa operação ali para o pessoal dar uma olhada numa câmera específica, você já pode usar esse cabo de rede para estender sua rede para aquele PC, um ponto de controle de acesso, de sensor, ou mesmo iluminador IR, né? Anexo à câmera. Então, você pode explorar o uso de extensor para esses outros acessórios aí. E quais são os limites de comprimento de cabo, né? Então, você tem inicialmente ali a sua câmera, tá? Com a alimentação POE Plus, tá? No caso desse modelo é POE Plus. Então, você vem lá do seu suíte até a primeira câmera. São os 90 metros, né? Atribuídos, mais os 5 de patch cord, que dá o total de 100 metros. E aí você pode ter uma câmera com extensor para conectar uma segunda câmera a 80 metros. Então, você tem um limite aí de 90 mais 80, tá? Então, 170 metros. Então, aqui ele dá um exemplo com uma câmera, tá? Aqui um exemplo com um PC. Então, de repente, você precisa usar esse PC na operação para acessar essa câmera, por exemplo, ou alguma outra câmera da rede. Aqui um outro exemplo com sensor de... de... um PIR, né? Sensor de presença, ou mesmo iluminador IR. você pode estar usando alguns modelos que são alimentados por POE. E também o access point de Wi-Fi. Então, você pode também alimentar esse access point a partir da câmera. E aqui um quinto exemplo que é um controle de acesso. Então, você pode usar também uma extensão com POE extender para alimentar uma controladora de controle de acesso, por exemplo, para liberar uma porta. Então, essas são algumas aplicações, tá? Você pode ter também o uso de duas câmeras estendidas, tá? Porém, a última da linha, ela tem que ser alimentada com uma alimentação de 12 volts. Então, você vai ter seu switch POE Plus ou injetor da Hanma, né? POE Plus. Você vai alimentar a câmera da série X Plus. vai estender para uma segunda câmera, tá? Que será alimentada via POE. Aí, essa segunda câmera também é X Plus, né? Obviamente. E aí, você tem uma terceira câmera convencional que ela vai receber somente os dados. E aí, você precisa alimentá-la, por exemplo, com uma fonte de 12 DC no local. Tá? Então, você consegue estender até três equipamentos, né? Então, você tem um equipamento, dois e o terceiro, esse terceiro alimentado com uma fonte de alimentação. Fabio. Oi. Só para ter certeza que a gente entendeu aqui, as câmeras que fazem a extensão POE são esses party numbers que estão na tela. E quando eu coloco a terceira porta em uso, aí eu posso colocar qualquer outra, desde que ela tenha uma limitação de energia direto nela. Que aí a gente usa a sua parte de Ethernet mesmo, é isso? Isso, quando você vai usar três câmeras, né? No exemplo anterior aqui, essa aqui não precisa ser uma câmera com padrão extender, pode ser qualquer câmera IP, né? Não precisa ser... Você vai ter que ter uma câmera com extender só nesse ponto. E aí, você deriva para uma segunda câmera, pode ser uma câmera, por exemplo, da série L, da série Q, que são câmeras mais básicas. Se eu fizer uma extensão dupla, tem que ser duas que tem o extender, mas a terceira câmera só vai receber dados, não vai receber energia. Exatamente. E essa terceira câmera pode ser uma câmera de entrada, por exemplo, da série L ou da série Q, né? Que são câmeras mais básicas. Então, a resposta é essa mesmo. Você tem que ter duas com extender e uma que a gente chama de convencional, uma câmera mais básica. Exatamente. chamar uma câmera da Rano de câmera mais básica é um sacrilégio, mas tudo bem. Uma câmera de entrada com menos recursos, né? Perfeito. É isso aí. Show, obrigado. Obrigado. E algumas outras ideias que você pode ter utilizando o extensor é, como eu disse, um PC, um decoder. Decoder é um hardware que a gente possui, que é esse carinha que está aqui, que ele tem uma saída HDMI, VGA e videocomposto. Ele se conecta às nossas câmeras, ele puxa a stream da câmera e joga isso para uma saída HDMI. Então, o que dá para você fazer na prática? Você coloca imagens no monitor, podem ser multiplexadas, várias na mesma tela, e você pode ter esse monitor, por exemplo, para um operador, né? Você não precisa necessariamente de um PC, pode usar o nosso decoder que é alimentado com POE. Então, monitor de visão pública, né? Por exemplo, o monitor de digital signage ou aqueles que o pessoal coloca em lojas com imagem de câmera para as pessoas que estão entrando ver que está sendo monitorado, né? Então, é um exemplo de aplicação. Controle de acesso para abertura de porta e access point, né? E também o iluminador IR que a gente comentou, né? De repente, você usa uma câmera, uma terceira ou segunda câmera com uma box, por exemplo, e você vai precisar de um iluminador adicional. Essa é a estrutura da série X Plus. Aqui dá para a gente ver a segunda porta, né? Para a derivação. Ele vem aqui com uma marcação em amarelo de advertência e uma etiquetinha colada em cima que é para a pessoa que está instalando saber que aquela é uma porta opcional caso você queira derivar para uma segunda câmera. Então, ela fica fechada você tem que tirar a etiqueta para ter acesso a ela, né? E aqui a caixa com abertura que eu tinha comentado. Então, as características aí das câmeras X Plus com extensor POE elas são alimentadas com alimentação POE Plus, tá? Para fazer conexão com dispositivos adicionais. O comutador embutido na câmera pode estender o POE e dados até 80 metros, né? Que é o que a gente viu ali nos slides anteriores para a economia de infraestrutura. Então, tudo isso é visando economia de infraestrutura, né? Cabeamento parte de tubulação. A gente tem quatro modelos disponíveis. A XND 681REV é o modelo de uso interno. A XNV 681RE é uma câmera anti-vandalismo de uso externo com IP67 e NEMA 4X. Aí nós temos modelos também de 5 megapixels que é a XND para ambientes internos e a XNV para ambientes externos. Então, são quatro tipos duas de 2 megapixels e duas de 5 megapixels. E as principais características da câmera então, você tem duas portas de rede para entrada de POE Plus e saída de alimentação para a segunda câmera. A câmera tem um desenho para fácil instalação como eu mostrei nos slides anteriores. Tem entrada de alarme entrada e saída de alarme e entrada e saída de áudio. Então, os quatro modelos você tem resoluções de 2 e 5 mega as lentes são varifocais então, tem opções de 2.8 a 12 nos modelos de 2 mega e de 3.9 a 9.4 nos modelos de 5. E também a câmera é robusta então, ela tem P66, P67 e K10 nos modelos externos e P52 e K10 nos modelos internos. Então, uma construção bem robusta aí no produto. E no menu de câmera você tem lá uma opção que é PoE Output Status que você consegue desabilitar essa saída então, ele fala visualize facilmente o consumo de PoE ele mostra quanto a sua câmera está consumindo a câmera estendida e alterne a saída de energia do PoE para o dispositivo final caso seja necessário reiniciar. Então, suponhamos que você precisa reiniciar a segunda câmera e você não quer entrar no menu dessa câmera você pode vir aqui desmarca e dar um aplicar ele vai cortar a energia aí você habilita ele novamente ele vai voltar a funcionar então, você tem um menu para fazer esse controle aí. Legal, pessoal então, a gente finalizou a parte aí de de câmeras com extensor PoE vou falar um pouquinho sobre os analíticos de inteligência artificial basicamente com essa linha o grande a grande sacada é reduzir os alarmes em falso com base nas tecnologias de P-learning usar esses dados gerados por essa câmera para fazer uma busca forense a gente vai ver as integrações de VMS para pesquisa forense o Henrique vai falar um pouquinho aí das tecnologias da N-Vision também vamos ver o recurso Best Shot análise aprimorada e a gente vai dar uma olhada na interface da câmera para vocês verem como que é o funcionamento deixa eu só fazer uma coisa aqui porque parece que mudou aqui o template do PowerPoint aqui vamos ver se se mudou alguma coisa só um minutinho aqui agora sim então aqui pessoal a gente tem como eu disse a principal característica das câmeras com inteligência artificial é de reduzir os alarmes em falso então do lado esquerdo a gente tem uma câmera convencional que gera eventos de alarme a todo momento com folha de árvore animal de estimação sombra sacolas voando no ambiente qualquer coisa que se mexa a câmera vai gerar um evento de alarme e os clientes reclamam muito disso então qualquer coisa você vai lá calibra o nível de sensibilidade mas em determinado momento passou uma sombra ali a câmera detecta uma câmera de inteligência artificial ela não tem esse problema porque ela de fato foca em pessoas e veículos eu vou mostrar aqui um exemplo de funcionamento um vídeo dessa câmera para vocês terem uma ideia de como ela atua então a gente vê os carros sendo detectados ali do lado esquerdo isso é no browser a gente tem o recurso best shot que ele mostra os últimos carros sendo capturados os carros são marcados sempre na cor azul e pessoas na cor laranja então bem provável que vocês não repararam mas tem uma pessoa aqui do lado esquerdo que a câmera conseguiu detectar e é impressionante a capacidade dela de fazer essas detecções de pessoas eu tenho uma câmera aqui que eu vou mostrar ela consegue detectar a pessoa dentro do carro pelo vidro do carro pessoa em cima de moto ela detecta o carro e a pessoa lá dentro então a gente vai dar uma olhada nessa parte a câmera ela tem alguns recursos bem interessantes que é o caso desse best shot que eu estou falando que ela consegue fazer também um best shot para face então ela detecta pessoas e ela faz um recorte da área de rosto e aí você pode usar esses dados para um reconhecimento facial e aí que eu gostaria de chamar o Henrique aí da da InVision para falar um pouquinho aí sobre as tecnologias da InVision principalmente para reconhecimento facial e passar um pouquinho para nós o que eles têm de opções depois eu continuo mostrando aí as câmeras com inteligência artificial bom dia a todos aí eu acho que só que você tem que parar de compartilhar sua tela Fábio aproveito isso bom primeiro quero começar agradecendo aí ao nosso parceiro global a Rangua por nos convidar para esse evento e a gente vai dar um foco vamos falar um pouquinho de reconhecimento facial mas com foco já nesse momento atual que a gente está passando essa questão aí de pandemia então assim falar rapidinho a InVision ela é uma empresa israelense de inteligência artificial com foco em reconhecimento facial reconhecimento corporal reconhecimento de objeto já entrando um pouquinho no tema e sendo breve também para não atrapalhar a apresentação do Fábio é uma coisa bem atual todo mundo já em algum momento recente de março para cá leu algum artigo alguma reportagem que fala da questão do vírus sobrevivendo sobre as diferentes tipos de subsistência e obviamente o que a gente está passando hoje tem forçado as empresas todas aí de alguma forma se adaptarem a novos modelos de negócio e a questão também e isso vale muito porque o Fábio estava falando ali essa parte de câmeras da Rangua onde toda vez que você tem algum tipo de crise econômica a violência aumenta eu vi duas, três semanas atrás no SPTV estava falando que do ano passado para esse ano em maio mesmo gente na rua aumentou em 17% o número de homicídios e aí a solução para isso obviamente é a parte de investimentos em videovigilância e tecnologias de inteligência artificial então eu vou explicar vou passar um vídeo aqui de um minutinho que ele explica como funciona nosso processo de reconhecimento facial depois eu explico se alguém tiver no meio ele está em inglês eu explico ele rapidinho our facial recognition process has four stages detection feature extraction tracking and recognition for the detection process our AI platform divides the frame into a grid and starts looking for a face once a face is detected a mathematical model is extracted this process is then repeated in the next frame creating a track once the track is done the algorithm creates a combined model that is based on all the frames it has analyzed this allows us to detect people in extreme conditions such as high contrast profile view low resolution and even disguised subjects our platform will use this model to search your database if it finds a match it will create an alert this process happens simultaneously within a multi-camera environment on all faces in the field of view Então um resuminho como é que funciona o nosso processo de frequency facial o sistema ele sabe o que é um rosto humano converte isso num vetor matemático segue quadro a quadro e se tiver um vetor matemático próximo e isso é configurável o próximo você vê ou não dentro da base de dados o sistema vai fazer um match só que a maneira como a nossa rede neural funciona ela é bem à frente do que existe hoje no mercado então a gente consegue detectar igual ele mencionou no vídeo em condições extremas condições extremas quer dizer a partir de 45 pixels de resolução que a resolução é bem baixa para fazer já o reconhecimento baixa iluminação é uma plataforma que não é colaborativa a pessoa pode estar de lado pode estar com o rosto inclinado olhando no celular pode estar em velocidade do jeito que for o sistema acaba detectando e a gente tem três produtos um voltado para a parte de segurança de videovigilância um voltado para onboard digital e um para parte de controle de acesso então eu vou mostrar um pouquinho rapidinho de cada um deles então esse aqui da parte de videovigilância com foco em segurança ele chama-se Better Tomorrow é um sistema que é bem versátil ele roda em servidor Linux os clients hoje são web você pode receber também pode ter uma versão do client no seu celular você pode trabalhar com múltiplas localidades fazendo sincronização de base de dados eu tenho um videozinho aqui também mostrando rapidinho sobre ele aqui há mais mais que achar um na saquilência há de o um mais um o o o o o o ou qualquer coisa, realmente. I was reporting on a robbery of a jewelry store about 15 minutos ago on a main street sending you a picture of the suspect. Our cutting-edge technology will make your existing cameras smart. Protecting the privacy of innocent bystanders and alerting you of your people of interest. Welcome to a better tomorrow. Got it. But without the suitcase. Our AI engine will empower your people with cutting-edge tools that go way beyond facial recognition like search by attributes and body recognition that allows you to keep tracking even when the suspect's face is out of reach. You can even search using a general description making investigations fast and intuitive. Found the suitcase. Sending the info to the relevant units. Better Tomorrow works with any camera low to high res, stationary or on the go. It will integrate with your existing infrastructure and VMS system seamlessly, showing live locations both outdoors and indoors. with the ability of streaming and analyzing unlimited amount of videos either forensic or real time better tomorrow is built for one thing to give your people superpowers. And then we're going to look at the scenario of the real life. the real life. but serve for the real life that we pass. The difference is that I will show you with mascara, right? So, there's a situation here where I wanted to find the Max. I showed you there on Instagram. And we normally don't we don't know we don't know if we're a person very special and trained we don't know where the Max is the Max is on the base of the suspect. I added the photo of the Instagram and we do the same thing. And the system will detect the detection and the recognition of it. It doesn't matter if it's on the side, 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 especially now the mascara, we're going to the next video here. Here are the functionalities focusing on the issue of the pandemic. So, when you enter in the system, we have two versions of the system. This is a version where the neural was trained for the part of the mascara and put some functionalities that I will mention. You have the option of the map with all the locations where you have installed. You can click and put on the map 3D in your 3D with the respective cameras. You can go with this. Then, let's see a little bit of the question that I mentioned, the recognition of the side, the recognition of the side, the people looking at the table, the way the person is, the system will make você pode fazer aí a detecção e o reconhecimento, tem imagens até que você fala, nossa a resolução aqui parece ruim, mas o sistema consegue fazer, então você pode hoje também, o sistema te deixa fazer, pegar uma foto, e dentro dessa foto ele já localiza onde está a foto do rosto, então pegou aqui a foto do crachá, o próprio sistema sozinho já te localiza a parte onde está o rosto, você faz a busca, até aí é o esperado do sistema, nada de excepcional, a gente incorporou nessa versão nova também reconhecimento corporal, e vou explicar para vocês porquê, a gente tem um cliente grande, que é na área industrial, e eles usam máscara com capacete e funciona, máscara com óculos funciona, máscara, óculos e capacete, não sobra nada para o sistema reconhecer, reconhecer, então uma saída é compor com uma parte corporal também, conhecimento corporal, o sistema permite fazer corporal ou facial ou corporal e facial, então dá um alto grau de acuracidade. O sistema também pode fazer busca por atributos, então eu vou escolher sexo e cor de roupa na parte de cima e na parte de baixo, então aqui um exemplo, selecionar sexo masculino, na parte de cima cor vermelha, então o sistema automaticamente já me lista todo mundo que foi detectado em cor vermelha, o sistema me marca de forma diferente, se foi detectado ou for reconhecido, se for reconhecido ele põe um quadrado, vocês já vão ver isso já já. Então agora eu troquei para branco e qualquer sexo, então mesma coisa, já me mostra. A gente colocou uma funcionalidade chamada contact tracing, que é uma funcionalidade para mostrar uma pessoa que foi infectada com quem ela teve contato. Então a menina aqui que tinha cadastrado o corpo, ela é a minha POI, personal of interest, então apareceu aqui embaixo em vermelhinho, todo o resto, N mais 1, são pessoas que tiveram contato e o sistema me permite não só ter a foto da detecção, do reconhecimento, como poder também passar um vídeo mostrando a cena como um todo, porque às vezes eu preciso saber como a pessoa está vestida, para que lado ela foi. E aí uma coisa interessante, a gente pegando essa menina de óculos escuro, é que ela vai simplesmente passar por aqui, ela não vai ficar nesse grupinho aqui da muruca. Então isso aí é porque a gente tem uma funcionalidade, essa funcionalidade é de contact tracing, você pode configurar, acelerar aqui um pouquinho só pela questão de tempo, mas você pode configurar, a gente tem uma função chamada dwelling time, você fala, olha, todo mundo que teve contato com essa menina por pelo menos 10 segundos, 30 segundos, você configura o tempo que você quiser, eu vou listar, porque de repente se essa menina estiver infectada, eu posso checar cada uma das pessoas. Então é uma forma simples e prática de poder checar, aqui ele vai escolher 5 minutos, mas é uma forma simples e fácil, então aquela menina de óculos, ela não para, ela não ficou 5 minutos ali em contato, ela não vai aparecer, só vai aparecer realmente o pessoal que está lá na muruca. Então, pessoa de interesse, o POI, e ele mais um, as pessoas que tiveram contato, então se ela tivesse detectado, eu poderia, se ela tivesse infectada, eu poderia, já tenho aqui o acesso para gerar um relatório de todo mundo com potencial de estar infectado. Uma coisa também interessante, quando eu cadastro ela, dou um nome para ela, eu libero um menu aqui, de poder ver em tempo real, aonde ela está em função das câmeras e também a rota que ela fez. Então, mesma coisa aqui, clico em real time route, o sistema tem a opção de português, mas eu vejo aqui por onde ela passou e vejo aqui a câmera que ela está nesse instante. E aí o ponto super importante do momento atual é que quem está trabalhando, está trabalhando de máscara. Então, mesma coisa, o sistema grosseiramente ele precisa de um pouco menos da metade do rosto para poder fazer a detecção. Então, você pode colocar a máscara, você pode estar de lado, mesmo com resolução ruim, o sistema consegue fazer a detecção. Isso aqui até é um case no maior hospital de Israel, está entre os nove e mais a nível mundial, tem gerado bastante conversa com hospitais aqui no Brasil em função desse case. Então, mesma coisa, pessoa de interesse, o N mais um é a pessoa que estava com ele, e vejo o videozinho aqui, o pessoal de máscara, de onde teve a detecção. Ele fez a detecção mesmo com uma pessoa rosto abaixada e de máscara. Tem uma versão tática dessa sistema, que você pode instalar no celular, e ela é offline, você cadastra até 10 mil pessoas suspeitas, e você finge, ah, lá, James Bond, que você está falando no celular, a pessoa passou na frente da câmera, ele gera um alarme, uma body cam. A gente está já adequado à lei geral de proteção de dados, porque muita gente fala, ah, mas, opa, pessoal, algumas empresas saíram fora dessa parte de conhecimento facial, saíram porque a tecnologia deles não era boa, em função de cor de pele, ela, determinada cor de pele, ela dava falso positivo ou falso negativo, não tem esse problema aqui, funciona com qualquer tom de pele. Cadastrei uma pessoa aqui, que foi o Mr. A, cadastrei ele com suspeito, tem opção tanto de câmera ao vivo quanto câmera gravada, aqui estamos pegando uma imagem gravada, vocês veem uma câmera que não foi mudada, nada de especial, as pessoas vão passando, dá aqui os 45 pixels, e o Mr. A reconhecido, se eu clicar nos reconhecimentos dele aqui, eu posso assistir o videozinho lá da cena como um todo. Até aí, normal, né? Mas, o que a lei geral de proteção de dados, ela fala? Ela diz que se, você não pode salvar a informação de quem não está na sua base de suspeitos. Então, a gente vai ativar aqui com dois cliques, a gente ativou uma funcionalidade chamada lei geral de proteção de dados, e outra chamada modo de privacidade, demos save, vamos aqui em carregar o mesmo vídeo. O que mudou agora? Então, eu só posso salvar a imagem do meu suspeito, que é o Mr. A. Então, ele só vai fazer a detecção do Mr. A, e a hora que eu for escolher aqui um deles e der para passar o videozinho, as outras pessoas, automaticamente, ele vai borrar o rosto, que é o que a lei geral de proteção de dados me diz para fazer. Então, é isso aí. Depois, a gente tem a adaptação do Better Tomorrow para controle de acesso, chama-se Abraxas, está integrado com os principais sistemas de controle de acesso, e aí ele vem para substituir todas as soluções legadas, que é a catraca abastulante com cartão de proximidade, impressão digital, pin code, isso aqui, ninguém mais quer utilizar. Uma notícia também atual, que a Polícia de Nova Iorque teve que banir, tirar a impressão digital dos suspeitos por essa questão aí do coronavírus nas superfícies, e que várias empresas estão banindo cartão de proximidade, pin code, leitor de impressão digital, pelo mesmo motivo. Então, eu vou mostrar um video rápido também aqui do Abraxas. Abraxas utiliza nossas capacidades-leadigadas de face-recognito para criar uma experiência segura e simples de usuário. Abraxas utiliza sua experiência. Abraxas utiliza sua infraestrutura existente e oferece soluções surpreendentes, com nenhum custo de custo de custo. Esse app que ele fala aqui é o outro produto, para questão de tempo eu não vou passar por ele, mas ele já mostra aqui, que é um produto de onboarding digital. Então, em vez de eu ir na recepção do prédio onde eu vou ter uma reunião, dar meu RG, pegar o cartão de proximidade, tiro uma foto, o sistema passa o ACR, pega a foto ali, tira uma foto do documento, o sistema pega as informações já do documento via o ACR, pega a foto e ele faz uma provinha de vida, faz uma live de 3 segundos para fazer um modelinho 3D para ver que não é uma tentativa de expulso. O usuário toma uma foto do seu ID, depois corta um vídeo rápido de si para a detecção de livenção. Abraxas é facilmente integrado com seus sistemas de hardware e controle de acesso. É realmente apenas plug-and-play. Também adiciona features como áreas restritivas e guests overdue. Abraxas vai detectar e alertar você de qualquer atentamento de expulso. E preventar o tailgating em real-time. E aí, para encerrar, mostrar algumas situações práticas do Abraxas, tá? Então, usando o Abraxas, sei ter que colocar usando a câmera de mercado. Então, tem uma camerazinha da Rango aqui em cima. As pessoas chegam aqui, já fazem a detecção. Você vê o rapaz mesmo de capuz aqui, um ângulo inclinado, ele faz a detecção normal. Aqui, do lado direito e do lado esquerdo, duas situações, a gente colocou a câmera em cima da catraca. A gente tem até um teste sendo feito na Avenida Paulista agora. com a câmera, um esquete-se do nome, daqui a pouco o Fabio pode comentar. Aquela câmera aqui, você tem só a lentezinha na frente, e aí você tem o rabisco, vários metros, e aí vem o mecanismo da câmera. Então, a gente tem isso, andando no prédio da Avenida Paulista. Aqui no meio, simulando uma câmera como se estivesse na frente. Em vez de eu colocar a câmera na catraca, não quero colocar a câmera só para fazer isso, porque eu coloco, uso a câmera da catraca. Vai fazer o reconhecimento com máscara, sem máscara vai me permitir fazer o reconhecimento. Usando as câmeras da Rangua, e se a pessoa tentar fazer um spoofing colocando uma foto via celular ou impressa, vocês vão ver aqui que ele dá um score baixo. Não consigo fazer o spoofing, seja uma foto no celular, seja com uma foto no rosto. E a gente ainda tem a opção, que é altamente preciso, como se fosse um tabletzinho, ele parece o formato de um tablet, que é o hardware que tem um sensor 3D. Então, o sensor 3D, tanto a foto impressa quanto a foto do celular, ele enxerga como um retângulo em branco, não permite a entrada. Então, eu particularmente gosto mais desse pãozinho aqui da direita, porque ele passa rapidinho. O da esquerda se reforça o cara aí na direção, o da direita ele passa rápido, ele dá só uma olhada discreta ali para ver se liberou mesmo, mas o sistema libera mesmo em velocidade. E uma outra coisa importante, porque solução de reconhecimento facial existem várias no mercado, o que muda de uma para a outra é detalhes, né? Nível de precisão, nível de falso positivo, falso negativo, e essa questão de muitos não poderem trabalhar com os diferentes tons de pele que a gente tem aqui no Brasil, e a gente não tem esse problema. Não importa a cor da pele, o sistema funciona, trabalha da mesma forma. A gente está para lançar questão aí também de, a gente já faz, isso aqui a gente já tem esse hardware, esse, como se considerava, que eu estou ali fazendo conhecimento com máscara, a gente tem a opção de acoplar uma câmera térmica, essa parte aqui, na verdade, um sensor termográfico, de acoplar ele, a gente tem umas questões legais, Tipo, ah, o cara está com febre, tem 0,3 ali de tolerância, e aí deixou um cara com febre entrar, ou um cara sem febre não entrar, quem que é responsável por isso, então tem alguns pontos legais, mas é uma solução que a gente já tem. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês de uma forma rápida aí, fazendo um merchan, apresentação do Fábio, e novamente aí agradecendo a oportunidade, a Rango é nosso parceiro global, era isso daí, aí eu vou voltar aqui, e vou voltar aqui a deixar o Fábio novamente compartilhar a apresentação dele para continuar, obrigado. Valeu Henrique, obrigado aí, muito interessante as soluções da Nvision, deixa eu ver se eu acho o botão para voltar a compartilhar aqui, que não está aparecendo, agora vai. Tem que ir em cima na tela aqui, que ele... Foi. Legal, obrigado aí Henrique, vamos voltar aqui para a parte de câmeras com inteligência artificial, então no caso da nossa câmera da série P, como eu disse, ela foca em pessoas e veículos, aqui é um exemplo dos analíticos, de VA, que é onde nós temos cruzamento de linha, entrada e saída, loiter, em abandono e remoção, então você consegue selecionar, por exemplo, na linha virtual, você pode criar uma linha e selecionar se você quer gerar detecções por pessoas ou veículos, então esse é um exemplo de aplicação, tem detecção de direção também, então se a pessoa está indo da região A para B, da B para A, o bidirecional, e o de ociosidade, e o handover. Então no caso aí, a gente tem as análises de objetos baseadas em inteligência artificial, você pode colocar aqui no recurso best shot, se você quer receber dados de pessoas, veículos, face e placas de veículos, então mostrando isso na prática, eu estou com uma câmera aqui rodando, então quando eu habilito, por exemplo, eu quero pegar veículos, então ele pegou aqui uma moto, então ele mostra a cor da moto, isso aqui eu estou no web browser, estou usando o Edge, a câmera tem um recurso plugin free, então você pode utilizar qualquer navegador, então ele pegou aqui a moto da cor vermelha, e também pegou carros, então você tem veículos aqui, por exemplo, esse aqui é um carro de cor branca, esse aqui é um carro de cor cinza, tem um exemplo interessante aqui, pegou uma mulher com uma roupa amarela na parte superior, que são as mangas, e aqui uma calça azul, e ela está carregando uma mala, uma sacola, e o recurso best shot com a parte de recorte na placa, que é um veículo que ele conseguiu pegar, estou com a câmera em uma distância de mais ou menos uns 20 metros, estou com ela uns 7, 8 metros de altura, então em alguns veículos ela consegue pegar, exemplo desse aqui é um carro cinza, ela já fez o recurso best shot na placa, e ela mostra aqui a placa para a gente, então alguns outros exemplos, uma pessoa, um homem de camisa azul com uma calça preta, então esse é o recurso best shot que a gente viu, e aqui ele acabou de pegar um carro novamente aqui, um carro na cor preta, então é isso que ele faz, você pode selecionar na interface da câmera, o tipo de objeto que você quer acompanhar, então aqui você tem os analíticos baseados em inteligência artificial, esse aqui é um analítico de cruzamento de linha, então ele vai fazer somente veículos cruzando essa região aqui, que é o exemplo dos carros, e no caso essa câmera ela gera os atributos para buscas forenses, então a câmera foca em pessoas e veículos, pessoas ela mostra o gênero, se é homem ou mulher, cor de roupa da parte de cima, cor de roupa da parte de baixo, se ela está com uma maleta na mão, uma mala, uma sacola, uma maleta, face, ela dá o gênero, se a pessoa está de óculos e a idade aproximada, e veículos, o tipo de veículo e a cor, então ela pode fazer também o recorte das placas, que foi o que eu mostrei no slide anterior. E aqui um pouquinho mais completo, então você tem aí cores de roupa, se está usando chapéu ou óculos, as cores da roupa tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, os veículos do tipo de carro, se é uma moto, se é uma bicicleta, um trem, um carro, um caminhão, um ônibus, cor de veículo, e na face, a faixa etária, gênero, no caso da faixa etária ela indica se é jovem, adulto, meia idade ou idoso, se está usando chapéu ou óculos. Então todos esses são atributos, ou seja, dados que a câmera gera na borda, e que você pode usar num software VMS. Então, algumas integrações que a gente tem, por exemplo, o software da Genetec, ele tem um plugin, né, o VMS deles recebe essas informações da nossa câmera, e ele consegue fazer uma busca forense. Então, no caso da Genetec, eles já fizeram integração, estão concluindo os testes dessa busca forense, e deve sair, deve ser lançado para o mercado em breve. A Milestone já tem isso operacional, então você pode usar nossas câmeras de inteligência artificial e fazer uma busca forense no software da Milestone, e a gente tem algumas outras integrações sendo realizadas, né, com a opção, por exemplo, de usar o nosso VMS Wave, né, ele já tem, está sendo feito, na verdade, tem uma versão beta, né, 4.1, que você tem esses filtros, e essa versão deve estar sendo lançada aí, uma versão estável no próximo mês, em julho, tá. Então, as opções são essas, Genetec, Milestone e o VMS Wave da Hano. Então, voltando aí à parte de best shot que eu mostrei funcionando na câmera, né, então ela pega a parte de rosto e também a parte de placa dos veículos que ela detecta. Você pode usar essa câmera para business intelligence, nós temos aí contagem de pessoas, gerenciamento de filas e mapa de calor na câmera, com a grande vantagem de você ter a câmera em qualquer ponto, né, para a contagem, diferente de uma câmera convencional, onde você precisa estar com a câmera no topo, olhando para baixo, né, para poder fazer a contagem de pessoas. Então, no caso da câmera com AI da série P, você pode usar ela em uma posição de monitoramento como essa, traçar uma linha e ela passa a contar. O mesmo vale para o mapa de calor e também para o gerenciamento de filas. Voltando aqui na nossa câmera de exemplo, né, então ela está fazendo aqui, ó, novamente pegou uma mulher com uma bolsa, está usando aí uma blusa na cor vermelha e calças com preto e vermelho, uma mulher, né, então ela já está gerando os atributos. Eu vou entrar aqui na parte de dados estatísticos, mas para a gente ver essa questão de contagem de pessoas. Então, aqui, a grande vantagem é que eu posso usar essa contagem nesse exemplo aí, estou com uma câmera na posição de monitoramento, tracei uma linha, eu dei aqui a direção de entrada como sendo de cima para baixo, e aí ela passa a fazer a contagem. Então, no dia de hoje teve cerca de 70 pessoas, né, 70 e poucas pessoas que fizeram esse cruzamento de linha. Então, é bem assertivo, diferente de uma câmera convencional, quando passa uma pessoa e passa uma sombra, pode gerar uma contagem aí, um falso positivo, com essa é extremamente assertivo. Então, a gente tem aí os gráficos de contagem, né, o pico aqui foi no dia, esse aqui é o de hoje, né, o horário das 8 foi onde passaram mais pessoas, então foram 11 pessoas aí, e durante a semana o dia com maiores acessos aí foi no dia 24. Então, esses dados você consegue extrair da câmera, então aqui eu estou vendo via interface web, mas posso usar a API da Hanuman para extrair esses dados para um software de business intelligence. Você tem a parte de heatmap também, então no caso aqui do heatmap, é muito mais assertivo, né, porque ele sabe onde as pessoas circulam, tá. Então, uma câmera convencional, tudo que se mexe na cena, ele vai dar como área de movimento, aqui não, ele só vai dar a parte, o histograma de cores voltado aí para o vermelho, onde tem mais movimentação, para as áreas onde as pessoas estão de fato circulando, né. Então, o ponto aí de maior circulação é aqui, as pessoas não costumam usar essa calçada porque ela é um pouquinho estreita, né, então a gente consegue ver. E tem também a parte de gerenciamento de filas, que eu posso estar usando, a gente usa gerenciamento de filas, na verdade, esses três dados estatísticos, não só para a parte de business intelligence, como também para o mundo pós-COVID, a gente usa a contagem de pessoas, tem um software nosso que é gratuito, que ele mostra quantas pessoas estão dentro, por exemplo, de um estabelecimento comercial, está liberada a entrada ou não, você pode usar o mapa de calor para saber pontos de aglomeração também, e o gerenciamento de filas, você pode fazer uma configuração, por exemplo, posso ter no máximo quatro pessoas numa fila, se eu tiver cinco ou mais pessoas, gera um evento de alarme, que é para você tentar conter essa aglomeração, seja abrindo um ponto novo de atendimento, ou mesmo orientar as pessoas a aumentarem a distância na fila, né. Então, para esse dado de contagem que eu comentei, o exemplo é esse, a gente tem um HTML, um script que rola num servidor web, você pode estar montando dentro da estrutura da empresa, ele recebe os dados de contagem, então você coloca lá, são dez pessoas o máximo da minha loja, você pode customizar essas mensagens aí, colocar em português, trocar o logo, então entraram seis pessoas, podem entrar mais quatro, quando entram essas quatro, o sistema recebe aí os dados da câmera, ele mostra que extrapolou aquele limite de pessoas dentro da loja, então é um exemplo de aplicação aí para essa contagem de pessoas. Então, aqui você tem os exemplos de dados estatísticos, e a gente tem um dashboard, que é o Isenet Retail Insight, que ele recebe todos esses dados que a câmera gera, então você consegue ver se a maioria das pessoas que entram na loja são pessoas jovens, de meia-idade, crianças ou idosos, também a quantidade de visitantes homem e mulher na sua loja, então você tem tudo isso de forma simplificada num dashboard aí, com o Isenet Retail Insight. Essa câmera que eu mostrei, elas são praticamente duas câmeras em uma, ela tem um canal, são dois canais, um canal que trabalha na resolução 4K, e um canal que trabalha na resolução Full HD. Esse Full HD, ele consegue fazer o autotracking digital de pessoas nesse canal, então você tem o canal 1 sendo gravado aí, uma imagem completa 4K, que ele mostra aqui, né, as pessoas sendo passando, e aí ele vai fazer o rastreamento em Full HD, ele aplica um zoom digital, e nesse segundo canal ele faz o rastreamento. Então você pode ter uma imagem sendo gravada, e outra lá na central de monitoramento, para a pessoa ver essas pessoas mais de perto, se movimentando com autotracking digital. As câmeras possuem uma saída DC para alimentação de acessórios externos, então você pode, por exemplo, alimentar uma lâmpada LED, um sensor de presença, um detector de quebra de vidros, tá? Então são exemplos de uso nessas saídas DC, lembrando que é uma saída de 50 miliamperes, uma corrente baixa, para você alimentar esses dispositivos, tá? Então você não precisa de uma fonte de alimentação lá na borda, você pode usar a própria câmera para isso. Acender uma luz de LED, que tem um consumo baixíssimo, né? Então você pode usar essas saídas. E para finalizar, os modelos de câmeras com inteligência artificial, esses recursos que eu mostrei, né? Você tem a domídeo de uso interno, com lente varifocal de 4,5 a 10, são câmeras 4K, no caso dessa interna tem proteção IP52 IP52 contra respingo e K10 contra impactos, né? E elas têm a classificação de pessoa face, veículo e placa, que são os atributos que eu comentei. Você pode integrar ela com Retail Insight versão 2.0 e ela tem uma estrutura modular para instalação também, com as capas de outras cores aí, para você camuflar a câmera. Tem o modelo também de uso externo, que é a PNVA 9081R. Então, no caso dessa, ela tem IP67, tem NEMA 4X, tem IK10 Plus e tem o IP6K 9K, que é uma certificação de que a câmera não faz propagação de chamas aí, tá? Também com opções de mudar a câmera através do skin cover. A Bullet, que é o modelo que eu estou usando aqui para demonstração, que é a PNO A9081R. Essa câmera, ela tem uma construção como as demais, bem robusta e ela tem esse acessório aqui, que é o back box, né? Para você manobrar os cabos de rede ali, fazer a instalação. Ela já vem com esse acessório integrado no produto, tá? Também igual ao anterior aí, com o IP67 NEMA 4X. E a gente tem a opção de box, onde você consegue usar as lentes ICS, né? Que são lentes mais recentes aí para CFTV, lentes cambiáveis. Na verdade, é uma lente um pouco mais inteligente, né? Ela controla melhor a parte de distorção, também para fazer ajuste de foco, ela tem uma maior compatibilidade compatibilidade com as câmeras, né? São mais voltadas para câmeras IPs e as câmeras mais atuais. Então, é uma opção box, que você pode trabalhar com vários tipos de distância focal, também com características similares às anteriores. E aqui os acessórios, por último, né? A gente tem, no caso das domes, o acessório de montagem, você vai fixar ele na parte superior da câmera, pode trocar a cor dessa câmera, e aí você pode usar o acessório de teto, parede, pescoço de ganso. Aí você tem caixa, você tem adaptador para poste, para canto de parede, para parede. As vandálicas também, então, parte superior, e o módulo de alimentação AC, aí você entra com os mesmos acessórios, e a box, a bullet, que você tem um acessório para poste, e a box, que a gente tem uma caixa específica para você estar colocando a câmera em um ambiente externo. Legal, pessoal. Então, é isso. Hoje foi um webinar aí com bastante informação. a gente falou das câmeras com extensor PoE, as câmeras com inteligência artificial, e os recursos analíticos aí da N-Vision, as soluções aí que o Henrique apresentou para nós. Então, queria agradecer. eu queria só pedir três de cada item para mim, por favor. Pode mandar entregar aqui no CT, que não tem problema. Opa! Ajuda, né? Vamos sim. Vamos voltar, colocar as câmeras aí no CT quando voltar aos treinamentos, já para usar ela. e aí tem bastante movimentação na área externa, interessante para ver funcionando. Aqui na rua, passa uma pessoa a cada 10 minutos, né? Então, quase que não dá pra... Nós temos um poste, temos dois postes só esperando por vocês. Legal. Vamos sim. Tá bacana. Não sei se tem alguma dúvida a mais aí, Silvano. O Cláudio também está trabalhando. O Cláudio Bala ali tem uma dúvida aqui, foi a última que entrou, que ele pergunta duas coisas. O Gedu pergunta se ele pode agrupar câmeras para cobrir uma determinada área e se ele pode agrupar câmeras para cobrir uma determinada área de contagem, se o software contabiliza. Ah, sim. Legal. Interessante as perguntas. Aquele sisteminha que eu mostrei, que ele mostra, se tem, por exemplo, a quantidade de pessoas dentro de uma loja, ele contabiliza de várias câmeras. Você pode ter até oito câmeras e cada câmera com duas linhas de contagem. Então, você pode ter dezesseis pontos de contagem na loja sendo centralizado naquela aplicação. Com relação a câmeras trabalhando em conjunto, a gente tem um recurso que chama Handover, que você pode usar, por exemplo, uma detecção de uma câmera panorâmica, né, para que essa câmera panorâmica dê um comando para uma câmera móvel, uma PTZ, né, para que ela vire para aquela posição onde está ocorrendo o evento. E essa comunicação é entre câmeras. Então, você não precisa do software VMS. Então, você pode usar o Handover para fazer esse rastreamento de pessoas via evento de alarme. E no caso da contagem, você pode usar várias câmeras para fazer essa contagem em um local único ali. Não sei se o pessoal tem perguntas também para a InVision aí. Vamos aproveitar que o Henrique está disponível. Tem bastante coisa interessante, né, lançada e de alta tecnologia. Por enquanto, aqui... Opa, coloquei aqui a informação errada. E se precisar, depois também, é só falar com o pessoal da Rangua que eles conversam com a gente aí e fazem o ir de campo. Com certeza. Qual que é o contato se alguém quiser falar com você, Henrique? Eu... Eu vou escrever aqui no chat. Isso, show de bola. Então, pessoal, você que tiver alguma dúvida aí que ficou ainda, já tem um contato do Fábio aí na tela e o Henrique vai colocar o contato dele aí no chat para você poder procurá-lo também. Aí já tem aqui. Mas, assim, eu já... De alguma forma de outra, eu trabalho com o Fábio já há alguns anos, com o Rodrigo Martini, com o Clásson. Então, todo mundo já... Eu acho... Eu acho que eu teria que... O Politiqueta te dar parabéns, mais fazer o quê, né, cara? Estava com esses caras todo o tempo, com o Clásson principalmente, eu não sei, viu? Eu vou entender isso como um elogio. Foi um elogio, né? Com certeza, foi um elogio. Com certeza. Qualquer coisa que a gente fala aqui nesse momento de Covid, o importante é ter saúde. É, sem dúvida. Cara, no final das contas, o que está melhor é o Clásson lá no meio do mato com os bichinhos dele. Diz aí, Fabio. Ah, com certeza. A fauna e flora diversa lá, o Clásson tem lá na... No lugar lá onde ele mora bem tranquilo, bem sossegado, né? Longe da cidade grande. Longe, mais perto, né? Então, não precisa ele chegar rapidinho aqui porque está aqui do lado, mas está aproveitando bem. É isso aí. Bom, fechado. Alguma consideração final, Henrique? Não, é só isso mesmo. Agradecer a todo mundo aí que assistiu. Tem aqui, até o Roberto me deu o feedback aqui, o Zumb estava me mostrando o meu logo invertido, aí eu acertei aqui. E agradecer a você também, Silvano. E é isso. Obrigado a todos aí. Show de bola. Bom ter a Univision aqui com a gente. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Fabião, algum recado final? Agradecer a participação, o espaço que vocês cederam para a Hano mais uma vez. Agradecer ao Henrique pela apresentação, bem interessante. E como você disse, tem uma playlist aí com alguns vídeos da Hano, parte de software, analíticos, recursos. Explorem essa playlist. E obrigado por participarem, contem conosco. É isso aí. Eu estou colocando, pessoal, nesse momento, nos comentários do YouTube, a playlist completa da Hano, de novo, para vocês assistirem aí e matar aquela saudade do Fábio, do Klaus, se vocês tiverem saudade, o coração estiver apertado, vocês podem assistir lá que eles vão para por lá. Show de bola. Legal, pessoal. Pessoal, muito obrigado por estarem participando aqui com a gente. Hoje a gente volta, às 17 horas, com o Integrando a Segurança, hoje falando sobre IoT, bem legal. E às 19h30, nós temos o programa Gestores da Segurança. Legal? A gente volta daqui a pouco. Um abraço. Obrigado, Fábio. Obrigado, Henrique. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto